Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje É uma cascata invertida com um trançado aqui atrás Fica muito linda essa trança e é facinho, dá pra fazer em você mesma Eu tenho certeza que você vai gostar Então já dá meu like aqui embaixo E você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal Vamos ver se esse ano ainda a gente chega em 100 mil inscritos E não se esqueça de configurar ou no sininho ou na engrenagem Pra você receber as notificações dos nossos vídeos aos sábados E não sai daí não, eu volto já já Essa trança nós vamos começar repartindo o cabelo na lateral Vou tirar uma faixa de cabelo aqui na frente E começar uma trança normal De três mechas Trazendo ela pra parte aqui atrás, posterior Aqui eu já começo a minha cascata invertida Ao invés de eu jogar as mechas pra trás, eu jogo pra frente Então ó, não passo essa parte, esta mecha Reservo E vou substituir Continuo Embutindo também aqui na parte de trás De novo, não vou, não vou passar pra cá Vou substituir Continuando a trança E embutindo Na parte de trás também Mais uma vez eu separei E substituí Procure pegar mechas mais ou menos no mesmo tamanho Pra depois quando você for fazer a outra trança Que nós vamos fazer daqui a pouquinho As mechinhas ficarem mais ou menos assim iguais, né Embutindo atrás também Já direcionando a trança Pra trás, pra nuca Aqui eu faço até a altura que eu quiser Se eu quiser deixar a orelha de fora Eu posso fazer tudo Se eu quiser só até aqui Tanto ufas Pra mim tá bom aqui Eu não vou puxar até descobrir a orelha Porque lá do outro lado Eu também vou deixar um pedaço assim Então agora E terminar a trança Enquanto eu termino essa trancinha Eu quero mandar um beijo pra Estela De 10 anos Ela é de Belo Horizonte Em Minas Gerais Estelinha Muito obrigada pela sua participação Um beijo Agora eu trabalho a outra lateral Olha o que eu falei lá Eu deixei um pouco A cabelo em cima da orelha Pra ficar mais ou menos igual a este daqui Vou começar uma trança de três pontas Onde eu vou embutir Só aqui na parte de cima Umas três vezes E direcionar a trancinha aqui pra trás Ó Já fiz as três mechinhas embutidas aqui Agora eu vou pegar a mecha Lá da cascatinha E trazer aqui pra trás Eu vou embutir as mechas da cascata Puxa as mechinhas na mão Pra ajeitar E venho trazendo com calma Com cuidado Aquelas mechas de lá da frente E eu quero mandar um beijo Pra Eidina Barros Ela é de Marabé no Pará Faz aqui bem justo Pra lá na frente Ela ficar apertada Fica mais bonita Se você deixar muito frouxa As mechas lá vão soltar tudo Aqui eu vou terminar Essa trancinha E aí você vê Se você quer juntar as duas Pôr no elástico só Se você quiser deixar individual Você dá o acabamento aqui Que preferir Eu vou colocar num elástico só E vou mandar beijo Pro Bruno Evolt Ele é de Valinhos Aqui em São Paulo Um beijo Bruno Muito obrigada aí Pela participação E nesse elástico Você coloca o adorno Que preferir Uma flor Uma presilha Uma mini piranha Prontinha Prontinha a nossa trança de hoje Ficou assim um trabalho Muito legal E não é difícil de fazer E agora Faça você mesma Um beijo 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 Um beijo